Eu acho que cabe a nós, os liberais, por inteira, insistir na agenda social de inclusão, na agenda democrática, na agenda de responsabilidade fiscal, mostrar que essa desgraça que está aí no governo não é liberal, que esse ministro da economia não é liberal. Você não pode ter um ministro da economia que não liga para a educação, você não pode ter um ministro da economia que não liga para a abertura comercial, você não pode ter um ministro da economia que não liga para o ganho de produtividade que a diversidade traz, para a questão de criação de um mercado formal para o grande contingente da população. Então, cabe a nós fazer isso. Porque eu vou dizer uma coisa, o estrago que o Paulo Guedes vai deixar na imagem do liberalismo vai vir em anos. Toda vez que a gente entrar num debate sobre liberalismo, alguém vai falar do Paulo Guedes. Da mesma maneira que o Nelson Barbosa, o Mantega, etc., deixaram o estrago do pessoal da esquerda, porque toda vez que alguém for falar que o governo tem que gastar, a gente vai dizer... Dilma. Dilma. Na hora. Na hora, entendeu? Então, por isso que as pessoas falam do primeiro mandato do governo Lula, o início, que tinha lá, o Marcos Lisboa, que tinha Ricardo Paz e Barros, Daniel Goldberg, que era uma equipe diferente. Então, a gente tem que lembrar do Temer, como ele botou as coisas no lugar e não do Paulo Guedes. E não ficou prometendo, não ficou botar d'água, não sei o que, ele só fez. Então, acho assim, a gente vai ter os liberais pela frente dois anos muito difíceis. E, assim, com isso eu vou encerrar o nosso papo. A gente vai ter dois anos muito difíceis, porque a gente tem uma pressão que vinha antes da pandemia, no mundo todo, contra o liberalismo, da direita, claramente apavorada com os movimentos migratórios, a perda de empregos, trazidos para o novo mercado de trabalho e estão contra a imigração. Pois, avanços, conservadores. Entes nacionais, nacional-populismo, Trump, o Orbán. Eu sou americana, não sou cidadão do mundo, que nem o Orbán. O Orbán é cidadão do mundo. Então, a gente já tinha esse movimento antiliberal, muito claro, e a gente já tinha um movimento antiliberal por causa das respostas para desigualdades. A gente tem um crescimento de riqueza no mundo, depois com a democracia liberal, e tem, nos anos recentes, essa percepção de que os ricos ficaram mais ricos, de uma concentração no topo da pirâmide. E, com o governo Bolsonaro aqui, é o desastre absoluto, porque você não fez nenhum nem outro. Você fez uma retórica de raiva no Ernesto Araújo, você tem uma destruição do meio ambiente, que é pauta do liberalismo, pelo Salles, o abandono da educação por completo, o retrocesso nos costumes simbolizados no Bolsonaro e na Damares, e o desastre da pauta liberal do Paulo Guedes. E o corporativismo? É o corporativismo, o populismo de volta. É tanta coisa que a gente vai ficar... Milícia institucional. O fim da limpeza, a desmoralização da imprensa livre, todas aquelas coisas da democracia, da sustentação da base democrática. Então, a gente vai ter... Por isso que estou otimista para 2022, e aí encerrando com isso. Porque, se de um lado a gente tem a pressão da direita contra o liberalismo, a pressão da esquerda contra o liberalismo, a gente viu nos Estados Unidos o Biden conciliar... Não sei como vai ser o governo dele, mas ele conseguiu interromper. Não sei como vai ser o governo dele. Ele foi uma opção democrata, menos esquerda entre os três candidatos. Quer dizer, os democratas escolheram alguém mais próximo dos republicanos possíveis para que pudesse compor contra o Trump. E, mesmo assim, passou raspando. Mas passou. Então, aqui a gente vai ter que pensar a mesma coisa. A gente vai ter que compor um centro-direita, que pode até, quando assumir, fazer uma política mais centro-centro, social-democrata que seja, mas, no discurso, ela vai ter que ser a opção ao Bolsonaro, como o Biden foi a opção ao Trump. Se fosse o Bernie Sanders, o Trump, tenho certeza que tinha sido reeleito. Fechado. Se reeleito. Então, com isso, gente, a tarefa é nossa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto